Traz uma gelada Por tanto tempo Ai, ai, ai Alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes De alguém te beijando Oh, oh, oh Alô, um bebe Dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Então segue sua vidona Eu sigo sofrendo E bebendo brama Alô, um bebe Dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Então segue sua vidona Eu sigo sofrendo E bebendo brama E traz uma gelada Com cenas fortes De alguém te beijando Oh, oh, oh Alô, um bebe Dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Então segue sua vidona Eu sigo sofrendo E bebendo brama Alô, um bebe Dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Então segue sua vidona Eu sigo sofrendo E bebendo brama Alô, um bebe Eu sigo sofrendo Eu sigo sofrendo Eu sigo sofrendo